Música Pequeninha, olhe só para você, uma criança, não se preocupe, vou transformar seu sonho em realidade, transforme-se em uma mulher adulta. Música Meus braços, pernas, estão novos, eu me choro a seguir, Pegasus, Pegasus, onde você está? Minha donzela Pegasus, eu pensei que nunca mais te veria Olhe sua volta, minha donzela Pegasus, o que significa isso? Essa é a Elísio, um mundo baseado no poder dos lindos sonhos, infelizmente foi atingido pelo poder da lua nova, tornando-o triste e sombrio Não! No entanto, as trevas estão se apoderando, não somente de Elísio, mas também do meu corpo Não podemos permitir que isso aconteça, Pegasus, me diga o que eu posso fazer para te proteger Você deixou que influências das trevas cobrissem seu sonho, transformando assim seu corpo puro no corpo de uma adulta Esse não é o seu verdadeiro sonho O meu verdadeiro sonho? Pegue-o de foco, o seu verdadeiro sonho Caso contrário, nunca mais poderemos nos encontrar Não, eu não quero isso Me perdoe, Deus Não, não, Pegasus Não, eu não, Tiago As pessoas não conseguem ver sua verdadeira forma Ou sentirem seu verdadeiro sonho Essa é minha verdadeira forma? Talvez eu seja diferente do que eu penso sempre Olhe para dentro de você Olhe para o seu coração Nele não há vontade Só o seu rio Sua pureza E seu encanto O meu verdadeiro sonho É poder proteger as pessoas Trazendo a elas sorrisos, amor e proteção Muito obrigada, Térgases Por nunca me abandonar Grite, minha dozela Pois eu estarei a seu lado Solte seu poder, princesa Por favor, Térgases Protetor de todos os nossos sonhos Tchau, tchau, tchau